Fala galera, o RoarSoulPlayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estou aqui jogando de filhotinho de Giganotossauro, a gente está aqui solitário, é um Giganotossauro bebê sozinho no mundo, nesse mundo perigoso, a gente está no servidor que tem 190 pessoas, a gente vai dar de cara com vários perigos, aliás já tem um ali na frente, eu não sei se é um Giga, eu vou dar um grito aqui. Vamos ver se ele vai responder, olha se virou, vou mandar amizade, vou correr em direção a ele, porque eu não sei o que ele é na verdade, ele pode ser um Giga filhote também, a gente pode fazer uma parceria e tentar sobreviver por mais tempo, ou ele é um Tiranossauro, eu sei que ele é um carnívoro, dá para ver, eu também não posso ficar gritando muito, porque como tem muita gente, então a gente vai dar de cara facilmente com muita gente, então vocês já sabem o que vai rolar. Galera, estou ouvindo luta, alguma coisa, nossa estou com medo, sério, ai galera, a gente está aqui com, já que a gente recém nasceu, a gente está com 0,3 de 0,7, vai demorar um pouquinho para a gente crescer, Mas vamos tentar aqui né, vamos seguir com fé e força. Já estou ouvindo. Tá, a gente só encontrou esse aqui que está aqui, só que eu acho que ele já se afastou de nós, então nem adianta a gente perseguir ele, eu vou tentar chegar naquelas pedras, talvez a gente dê de cara com alguma coisa, pelo menos para a gente caçar um filhotinho pequeno. Vamos lá, vamos acelerar aqui, caraca, a gente está sozinho no mundo galera, sozinho, perdidos. Ó, Espino, eita nossa, Espino não, isso aí foi um Juvenil, foi um Juvenil Rex, acho que não tem Espino aqui na verdade. Eu estou ouvindo passo, eita nossa, estou ouvindo passo aqui galera, e é do dinossauro grande, tomara que não seja um carno, porque carno geralmente caça os filhotes, é certo galera, quase 99% de chance de um carno eliminar a gente. Sério, ele não pode ver gente, qualquer carne, ai pessoal, eu ouvi passo, sério, por aqui, caraca, é muito fechado essa mata, vamos passar pelo meio da florestinha aqui, por aqui, vamos por aqui, eu não gosto de passar assim, só que é o caminho mais rápido. Não tem o que fazer, não tem o que fazer, então vamos passar por aqui, vamos seguir. Tomara que esse dinossauro que está aqui perto, que eu ouvi os passos, não venha para cima, ou não me enxergue no caso. Ai caraca, carnotauro, ai ai ai, só foi eu falar, carnotauro aqui na direita, eu estou em direção a um som aqui, mas eu tenho que ver o que é, porque só assim a gente pode tentar sobreviver pelo menos um pouco, né, ficar perto dos adultos. Eu vou me aproximar um pouquinho, mas não tanto, me certificar que está seguro, e ai eu vou me aproximando, de boa, tentando montar uma estratégia aqui com vocês, e ai caso estiver de boa, a gente vai para cima, se aproxima e fica de boa, se não, a gente foge ou tenta caçar, né, se for pelo menos menor que a gente. A gente está aqui com 0,36, de 0,7, ainda falta bastante para evoluir, para crescer. Mas vamos lá, vamos dar uma aceleradinha. Opa, ali ó, o que é aquilo ali? Carno, família Carno, geralmente família Carno caça para dar para os filhotes. Nossa, eles estão caçando alguma coisa. Nossa, que susto, sério. Eles passaram muito, muito próximo da gente. Vamos por aqui, vamos mais no Shio agora. Galera, galera. A galera, ali ó. Eles estão para cá. Olha ali, passou. Um filhotinho ali. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. É Carno, né. Nossa, ele me viu. Ele me viu, ele me viu. Vai para cá, corre para cá. Vai para o meio do mato, vai para o meio do mato. Não! Nossa! Ai, consegui. Consegui me esconder. Nossa, galera. Está tenso, está muito tenso isso, sério. Eles estão me procurando, eu acho. Não dá para ficar aqui, é território deles. Tá, eles estão para lá. A gente sabe disso. E eu já... Nossa, estou ficando com sede. Vamos entrar no meio do mato aqui. Ok, perfeito. Caraca, sério. Que tenso, sério. Muito tenso. A gente podia ser pego a qualquer momento. Tem mais Carno, velho. Eu estou no território dos Carnos aqui. Ela estava travada. Eu acho que tem tanto Carno, cheguei a travar a tela. Nossa, eu odeio ficar em lugar aberto. Ainda mais aqui agora. Vamos subir logo. Sobe, 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 sobe. Opa, eu acho que tem água lá. Opa. Ah, caraca. Olha o Carno aqui. Estou mordendo ele. Estou mordendo ele. Estou mordendo. Estou mordendo. Mordi ele. Ai. Não acertou? Mordi ele também. Ai. Caraca, eu acho que ele está chamando reforço. Ele está usando o alt. Que feio. Vou usar o alt também. Está usando o alt. Vamos usar o alt. Está usando o alt. Está usando o alt. Nossa, chegou outro Carno aqui. Não. Piedade. Piedade. Ai, corre. Aí, ó. Me ajuda. Me ajuda. Aí, ó. Pega essa agora. Pega essa agora. Chegou aqui para me salvar. A gente foi salvo, galera. A gente foi salvo. Ixi, chegou três. Agora tem três Carno ali. Será que eles vão peitar? Não sei se eles vão peitar. Acho que não. Eu venho para cima. Vamos fugir tudo. Vamos ver. Caraca, eu fui salvo. Galera, chegou do nada. Vamos sair daqui, Giga. Vamos sair daqui. Nossa, chegou. Nossa, não. Não, 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 não. Não. Eu sou um simples filhotinho. Eu sou um simples filhotinho. Piedade. Piedade. Não, 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 não. Verdade. Eu mordei. Nossa. Foi eliminado completamente. Nossa. Aí, o outro ali foi eliminado completamente, galera. Completamente. Eu estava jogando de... De fêmea. Então, eu vou pegar aqui, ó. O... Eu acho que não tem diferença ainda. Estava jogando de fêmea. Vou pegar o macho. Nascemos aqui novamente. Nessa imensidão. Galera, sério. O cara chegou e tentou nos salvar, mas não deu certo. Ah, infelizmente. É uma pena. É assim que é a vida, né? Tem muita gente servidor. Então, a gente ia dar de cara com certeza com alguém. Vamos lá, então. Vamos continuar a nossa jornadinha. Tentar crescer um pouquinho mais. Vocês conseguem notar a dificuldade que a gente tem Para evoluir, né? Vocês viram? Episódio tenso esse. Nossa. Ah, beleza. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos ver. O que será que tem para cá? Vou dar um grito. Eu não sei nem se a gente estava dando dano Naqueles Carnotauros. Eu acho que a gente estava. Vocês viram que eles estavam atacando a gente E a gente não estava tomando quase dano nenhum, né? Só sangramento ali, mas nem deu dano. Nem ficou vermelho em volta. E o cara nos atacou várias vezes ainda por cima. E na cara dura usou alt, né? Mas eu usei também, então... Ficou para ele. E ali no final, ali... Dois contra três, né? A gente ia... Dá uma surra neles, galera. Eu acho que a gente estava dando dano, sim. Mas um pouquinho a gente tinha um Carnotauros para a refeição, né? O filhote de Carnotauros. Caraca, passou um Uta agora. Nossa, eu até gelei. Eu não falei nada. Eu fiquei em silêncio. Eu gelei completamente. Passou um Uta correndo aqui, velho. Do nada, eu nem vi. Eu ia dar um outro grito aqui, mas vou deixar quieto. Já está bem escuro. Eu vou ligar a Night Vision. Então, galera, baixem o brilho aí, por favor. Não vocês vão ficar cegos. Completamente cegos. Eu vou mandar um grito aqui. Provavelmente que ele... Uta, já passou. Por quê? Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Por favor, deixe um like, comentário, se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. A gente vai ficando por aqui. A gente foi atacado, desprevenido. Eu estava até em silêncio, porque eu estava vendo uma coisa aqui, de boa. Raciocinando sobre a vida. E, de repente, foi atacado por trás por um Carnotauri. Mas, bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu likezão. E também se inscrever no canal, tá bom? Até mais e tchau. Fui.